E aí, criançada! Hoje é dia... Não importa, nunca importa o dia Importa onde eu estou Hoje estamos em Cujadas Na Turquia, mais uma vez Estou aqui num almoço belice Maravilhoso, num restaurante maravilhoso Hoje eu ganhei o dia inteiro de folga O dia inteirinho Porque eu tenho um show à noite Meu primeiro show no teatro Vai ser hoje à noite Então eu ganhei o dia inteiro de folga pra me preparar Pra ensaiar Passei a manhã inteiro ensaiando Com um cara da luz, com um cara do som Um cara pra subir a cortina, um cara só pra pegar minha roupa no camarim Um monte de gente lá trabalhando só pra... Não pra mim Mas trabalhando só pra eu Brilhar Um luxo, um poder E as pessoas que estavam ao meu redor Me apagavam, me ofuscavam E não, meu amor, eu tenho muito poder Muito glamour, muita luz dentro de mim E agora eu posso deixar isso sair E hoje vai ser meu show Incrível, maravilhoso Estou aqui agora num almoço belíssimo Com o meu cantor Na Turquia E... a gente senta num restaurante E... que é na rua E é coberto por árvores Várias árvores E tava tudo sombra E aí... uma hora Comecei a sentir quente Meu ombro quente E aí eu olhei Tipo, tava um solzão na minha cara Pensei em trocar de lugar Mas na hora que eu olhei Todas as outras mesas Tava atrás de mim São várias mesas Todas as outras mesas continuam Tão escuras, tão com sombra E... o cantor tá na minha frente E ele também tá na sombra Só eu, tá só uma luz Boom, em cima de mim E aí eu falei Caralho! É tipo... Era um sinal, tá ligado? Só a luz em cima de mim Tô sendo iluminado É uma mensagem, entendeu? Tão me mandando Que vai dar tudo certo Que vai rolar tudo incrível Hoje à noite A luz chegou Ela sempre tá comigo Então... Eu vou gravar o show Pra vocês verem depois E... vai ser incrível Boa sorte pra mim Um triângulo Meio triângulo pra vocês, ó E... Um bate a tudo